Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco desta entrevista especial com o Cabo Almi, vereador por quatro mandatos na capital de Mato Grosso do Sul e deputado estadual. Como deputado, como é que está sendo a ação parlamentar do senhor? Primeiro dizer que eu levei um período, um certo tempo, para me adequar às novas funções. A responsabilidade do deputado é muito maior do que ser vereador, mesmo sendo vereador numa capital que eu fui 14 anos. Mas tive a grata satisfação de chegar lá e já assumir a liderança da minha bancada, o que me ajudou bastante, inclusive, para me inserir no contexto da vida de ser deputado no Estado. E aí eu tenho percebido que a força é maior, a sociedade te vê de outra forma, as pessoas que podem ajudar, os segmentos que podem te ajudar também contribuem muito mais. E eu percebi que nesse primeiro ano a gente conseguiu avançar bastante. Hoje eu já estou inserido em 38 municípios do Estado. Eu consegui, para falar bem a verdade, fazer um grande debate na área da segurança pública. Estive em Belo Horizonte, discutindo com mais oito deputados eleitos pelas polícias militar do país. Fiz parte da criação da frente parlamentar, que está lutando pelo piso nacional de salários. Agora, através de uma experiência, fiz um levantamento, mais de 14 assembleias já tem comissão de segurança pública. E a Câmara Federal também. E aqui, depois da existência da assembleia, eles já tem vários anos, com a minha chegada, quer dizer, vai ter a comissão de segurança pública. Vamos criar, estamos criando a comissão, devo presidir essa comissão. E no momento que você percebe que há um grande debate do interesse da sociedade sobre falar de segurança pública, dos seus anseios, das suas necessidades e também dos próprios trabalhadores da área da segurança pública. Então, eu vejo que esse primeiro ano foi proveitoso. Esse segundo eu começo bem mais embasado, já bem mais experiente. E sei que vou poder progredir bastante, crescer muito na política e atender os anseios da população do nosso Estado. Agora, o senhor é líder da bancada formada por deputados experientes, como o deputado Pedro Kemp, o deputado de vários mandatos, o deputado Laerte Tetila, que foi deputado, prefeito Dourados, dois mandatos, foi vereador. Sem dúvida. Então, o senhor chega com respeito. Sim, a bancada que tem um deputado, Paulo Duarte, que foi secretário de Estado, e que faz um grande mandato na Assembleia Legislativa e que permitiu que eu chegasse para essa bagagem de quatro mandatos na condição de vereador de uma capital e que assumisse a liderança da bancada. E tenho certeza que foi um ano tranquilo. Ajudamos a construir bastante a relação do mandato com o partido. Isso é interessante. Peguei um mandato num momento que tinha algumas divisões entre o senador Delcílio e o Zé, que, quer dizer, termina o ano com essa situação arrumada. E eu fui parte, considero, não foi fundamental, mas parte importante para que tudo isso tivesse ocorrido e já chegasse em 2012 aí, com o partido arrumado, com o partido organizado no Estado, com o partido que acha, eu acredito que vai ser possível, sair vitorioso das urnas nessas eleições. O senhor já disse aqui que tem uma origem humilde. O que mudou agora que o senhor é deputado estadual? Do ponto de vista da humildade, nada. Eu, todas as vezes que assumo uma responsabilidade que alça um degrau mais alto na minha vida, a primeira coisa que eu faço é olhar para o céu, agradecer a Deus e pedir que não me tire a humildade. Eu acho que isso não me diminui em nada. Pelo contrário, eu sou um ser humano que procuro preservar a família, preservar a minha religião e respeitar os meus amigos. Eu acho que se você não manter os seus amigos, se você não ampliar isso daí, você ainda não entender o porquê que você está assumindo uma função. Então, a humildade, jamais eu posso ser, eu costumo brincar, eu posso ser general de divisão, jamais eu vou perder a humildade, que é uma coisa que eu considero a minha essência, da minha construção durante esse curso em mudança de vida. No próximo bloco, vamos entender melhor o que é Comissão Permanente de Segurança Pública dentro da Assembleia Legislativa. Eu volto já.